Nós vamos mostrar para você agora a história de uma associada que começou a competir há pouco tempo, mas ela já está acostumada a sair de cada competição com pelo menos um troféu. Vamos descobrir então qual é o tipo de modalidade, qual é o tipo de competição que ela participa. Confere aí. E agora a gente vai bater um papo aqui com a Gisele Abage, ela que trouxe dois troféus hoje, mas antes da gente contar o que representa cada troféu, Gisele, você começou a competir há pouco tempo, né? Há três meses somente. Foram três meses de preparação até a competição e há três meses atrás foi o primeiro campeonato, que foi o Estreantes. Claro que a gente falando de competição, faz três meses que você vem se preparando forte, seis meses na verdade que você vem se preparando forte para o campeonato, mas antes disso você já tinha uma vida totalmente, digamos, regrada a respeito disso, né? Tinha rotina de atividade física, mas não tinha uma rotina alimentar bem construída. Então eu fazia atividade física para bem-estar, emocional, físico, tudo isso, mas a alimentação não tinha nada de regrada. Então eu gosto muito de sanduíche, pizza, esse tipo de comida. A tua relação de treino com o Daniel começou há quanto tempo? Há 15 anos mais ou menos. Então você já vem há todo esse tempo cuidando da saúde e tal, mas nunca tinha pensado em competir, até que chegou o momento que te convidaram e você acreditou realmente que você poderia chegar onde você está hoje? Não, não acreditei. Foi realmente um desafio. Então quem conversou comigo foi um amigo meu, o Edmar Frode, ele me convidou para participar e falou, Gil, você vai ganhar. Muitos campeonatos vão ficar ali entre primeiro e segundo. E eu pensei, eu acho que não. Eu olhava nas fotos das meninas, achava muito difícil realmente atingir, mas foi um desafio que eu aceitei, que eu achei que valia a pena. E aí você começou a competir e agora a gente tem esses dois troféus aqui. Um de primeiro e um de terceiro. Por que o de terceiro é o teu xodózinho mais do que o do de primeiro? Eu sempre falo que, de primeiro lugar você é campeã brasileira, que lindo. Eu falo, gente, o suado foi esse aqui. Porque tirar terceiro lugar tinham muitas competidoras realmente fortes, então foram as campeãs de cada estado para o brasileiro. São meninas acima de 18 anos. Então sobem no palco 15 meninas. Dessas 15 são pré-selecionadas somente 6. Então elas têm um preparo enorme, chegam lá super bem, o nível é muito, muito alto. E eles deixam no palco só 6 meninas. Então passam as 15, dessas 15 eles dizem só 6 vão ficar no palco para poder fazer então o confronto, que é o que a gente chama, que é mostrar o trabalho que você realmente fez, ficam só 6. E dessas 6 eu fiquei em terceiro e realmente para mim foi uma grande conquista. Eu não esperava poder competir com meninas acima de 18 anos e de um nível tão alto. Sem contar que você precisa se dividir, né? Questão de treino, filho, tem toda a sua rotina que você precisa se dividir. Eu sou fisioterapeuta também, então ainda tenho o meu trabalho, a casa, filhos, maridos, mas rotina de treino e alimentação realmente é puxado. E aí esses dois troféus, principalmente esse aqui, te credenciou a participar do Sul-Americano e do Mundial, é isso? Sim, a campeã brasileira é chamada, é convocada para um novo desafio. Então o primeiro desafio é o Sul-Americano e o segundo é o Mundial. O Sul-Americano é daqui a três semanas, é dia 6, 7, 8 de setembro, ele vai acontecer na Argentina. E o Mundial é na Romênia, o Mundial desse aqui é na Romênia. Ele acontece em novembro, então teria pouco tempo também para a preparação toda para o Mundial, é bem puxada a rotina. E como que está a tua rotina de treino hoje para esses campeonatos? Minha rotina de treino, ela é intensa, mas não é tão puxada. Ela é intensa porque o treino realmente é exaustivo, é sempre levar o músculo ao extremo, então é até a falha mesmo em todos os treinos e é diário. Mas é somente 40 minutos a uma hora de treino, não é mais que isso. Eu não faço aeróbico, não faço nada que tem, só para construir músculo, porque eu já sou magrinha. Essa categoria que se chama biquíni, elas são de meninas magrinhas. Tem a wellness, tem outras categorias. Essa ela é uma modelo, porém magrinha, mas com tônus muscular, diferente das modelos habituais que não tem tanto tônus. E como está a tua expectativa para esses campeonatos? Você que começou a competir há seis meses, há três meses. Eu sempre falo que eu não gero expectativa. Eu falo que só você estar entre as campeãs do mundo, para mim, eu já venci o desafio. Então, se eu vou voltar com o troféu ou não, eu já estou realizada de ter, chego nesse ponto em tão pouco tempo. Mas do sul-americano, eu espero pelo menos ganhar da Argentina, né? Vencer os argentinos é sempre bom, né? Independente da competição que seja. Não, brincadeira. Eu sei que o nível realmente é alto e que vai ser difícil. Mas eu espero voltar com o troféu. Eu falo que eu já me acostumei a voltar com o troféu, então se eu voltar sem, eu vou ficar triste. Bom, legal. A gente vai ficar aqui na torcida. Torcer para que você realmente volte com o troféu do mundial, um troféu do sul-americano. E desejar mais uma vez boa sorte para você nesses novos rumos que você está tomando aí no esporte. Muito obrigada. Parabéns, Gisele, por essa sua trajetória aí no esporte. Espero que você consiga conquistar ainda muito mais títulos. História como a sua, de determinação e de garra, é sempre um grande exemplo para todos nós. O Viva Esportes de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos ajude, como sempre, a compartilhar e a divulgar o nosso programa no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais. A gente se encontra na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho